E olha isso cara Pelo amor de Deus que coisa linda É Deus, presença de Deus Maravilha Como é que a gente pega os peixinhos também Valeu, se pegar os peixinhos já sabe Que a pouco tá no vídeo Calma aí meu filho Calma aí que eu vou te soltar Quieto Isso Tem brega não tem Ô porra Sacudindo bem a cabeça hein Aê Correndo de lado Tem chove hein Ô olhudo Ô olhudo Ô olhudo Ê Bagunça hein Quieto 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 Aí rapaziada A isquinha Sentry Mandando ver Caralho Ô bichão Vem pra cá Opa Canta aí Mulinete Vamos cantar Bom bitelo Vem pra cá Ô rapaz É grande hein Parece que é grande Tá brigando Nossa senhora Tem um trem Gatado aqui Ha 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 Obrigado meu Deus O que será isso agora hein Vou virar de lá pra cansar a boca dele Não pode folgar não É grande hein Pra não trabalhar que é grande Pra não trabalhar que é grande Perdi um semana passada aqui Cão dinheiro de fora Ha 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 Calma Ô garoto Já vi a cara Nosso Deus É grande gente Ah enxovona Será que é uma enxovona É de lado O que é uma enxovona É de lado O que é uma enxovona Sororoca linda, vem cá vem Aê rapaziada, aqui no Brick Serviço não Obrigado meu Deus Meus amigos do canal, só da Sororoca Bonita Ha ha, valeu